No dia 7 de fevereiro, a CCR Vioeste deu início no desvio do tráfego no Trevo de Alphaville. Quem explica melhor a situação é o engenheiro civil Marcos Ventorim. Nós iniciamos ali no Trevo de Alphaville as movimentações para a execução das obras da Castelo. E nesse primeiro momento nós fizemos intervenções no pavimento para criar um espaço e a condição para desviar o fluxo. Mas o importante é dizer para os usuários, para a população, que os movimentos e o fluxo vão ser mantidos. Não vai ter estrangulamento, não vai ter fechamento de pista. Então nós vamos manter todos os movimentos. É importante o usuário, a população, os moradores se atentarem à sinalização da obra, porque vão ter modificações ali nos movimentos, sempre mantendo o fluxo. Nesse primeiro momento vão ser feitas as fundações das obras de artes. Então por isso esses desvios, nós precisamos criar os espaços para botar equipamento e iniciar as fundações. Nós estamos com um trabalho também na região de distribuição de panfleto e com o nosso veículo que é o SIC, que é o Serviço de Informação Cidadão, rodando na região também, tirando dúvida do pessoal, dos comerciantes, dos empresários, da população, para ficar bem claro para todo mundo o que vai ser feito e o tempo e o estimado de duração. Nós temos o 0800, qualquer dúvida que a população, que o usuário tiver, o motorista, pode entrar em contato pelo 0800 ou pelo site da obra. Vale lembrar que a concessionária disponibiliza um canal de atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato através do DISC CCR 0800 701 5555, pelo WhatsApp 2664 6120 ou pelo site obrasccrrodovias.com.br.